O que é preciso para acabar com a novela da coleta do lixo aqui de Aracaju? A semana começou com mais uma paralisação. Foram 13 horas sem o serviço e a cidade ficou tomada pelo lixo. Enquanto a empresa Torre e a prefeitura ficam nesse lenga-lenga, lenga-lenga do para e volta, é a população que sofre. E para completar o quadro, nada bonito, a lisura do contrato da prestação do serviço também vem sendo questionada pela oposição na Câmara de Vereadores. Em sete meses, Aracaju já passou por três suspensões da coleta de lixo, a última no começo desta semana. Durou cerca de 13 horas, mas o suficiente para acumular lixo em vários pontos da capital. O material ainda está sendo recolhido. A torre tinha uma trava bancária que deveria ser quitada pela Insurbe no dia 21 de fevereiro e por conta de fluxo de caixa a gente só quitou no dia 25. Mas nós comunicamos à empresa 25 pela manhã que haveria o pagamento no final da tarde. E assim foi realizado. E de forma um pouco precipitada a empresa resolveu parar por meio-dia, no final da segunda-feira até a terça-feira de manhã. E bem como existe realmente duas parcelas atrasadas do parcelamento da dívida deixada pela gestão anterior, no valor total de R$ 28 milhões, dos quais R$ 8,8 milhões já foram quitados. Então, ao perceber o pagamento da trava, que estava com atraso de três dias, os proprietários da empresa resolveram voltar na manhã de ontem e a programação segue a rotina diária e recuperando esse período que ele ficou paralisado. Não é de hoje que a coleta de lixo é um gargalo para a administração municipal. Depois de um contrato emergencial que durou quase um ano, enfim foram assinados os contratos definitivos em fevereiro do ano passado, válidos por cinco anos. Mas isto não garante a estabilidade da prestação do serviço, já que a prefeitura ainda deve R$ 20 milhões à torre, responsável pela coleta de lixo em Aracaju. Apesar de ter sido feito um acordo para pagamento da dívida, as parcelas de dezembro do ano passado e janeiro deste ano ainda estão em aberto. Nós já estamos fazendo um cronograma apresentando a empresa, não só a empresa Torre. Nós temos parcelamentos com a empresa Cavo, com a empresa Aeste, com a empresa BTS, com a empresa Hidromax. Foi uma herança que foi deixada pela gestão anterior. E nós já fizemos um cronograma de recuperação dessas parcelas atrasadas e a continuidade do parcelamento para que tudo volte à normalidade. Há mais de uma década, a torre atua na coleta de lixo da capital. Para vereadores de oposição na Câmara Municipal de Aracaju, este longo período em que a empresa permanece aqui, levanta desconfiança quanto à regularidade das licitações. Essa empresa aqui tem uma relação simbiótica com o prefeito, onde se investigam, inclusive, possíveis caixa dois, saques na ordem de R$ 4 milhões na boca do caixa, em dinheiro, às vésperas da eleição de 2016. Agora, essa empresa vive essa relação de amor e ódio. Toda vez que existe um grande problema, a coleta de lixo é suspensa. Já é a terceira suspensão em dois anos nessa gestão. E quem sofre é a sociedade, que tem um serviço essencial até para a saúde pública, suspenso e a sua casa, as suas portas, acumulando lixo e doenças para todos os nossos familiares. Para o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju, as questões levantadas pelo vereador Elber Batalha não têm fundamento. O vereador Elber Batalha, ou ele faz de propósito, ou realmente ele é desinformado. Primeiro que ele disse ontem que existe um contrato emergencial em execução. Não é verdade. Nós fizemos a licitação em 2017, iniciando em maio, concluindo em fevereiro de 2018. Assinamos os contratos definitivos. Segundo ponto. Essa licitação gerou uma economia de mais de 10 milhões de reais em relação aos preços praticados na gestão anterior. Terceiro aspecto. Essa licitação, ela pode ser prorrogada até 5 anos. Quarto ponto. A Insurbe, como disse o vereador, não opera na clandestinidade. A Insurbe levou antecipadamente toda essa licitação para os órgãos de controle, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas do Estado. E o vereador esquece que no contrato emergencial que foi realizado pela atual gestão, quem saiu vencedora foi a empresa Cavo, no lote 1. E desistiu dos desmai-lotes. Então, essa afirmativa que só a torre ganha as licitações no município de Aracaju é mais um equívoco, é mais uma desinformação.